É o cavalo comissário, é o cavalo comissário da WR, cavalo duro, o nome dele é Carlos Henrique Lima Alô doutora Ana Maria Lúcia, doutora Lucinha de São José do Rio Preto, alô, alô Paulão Acompanhando a gente aí pela internet, Brasil Rural TV, São José do Rio Preto acompanhando a gente Vai preparando ele, Carlos Henrique Lima, porteira do São Vicente, alô Marcão, família Cavicchioli É, é comissário, é comissário, é comissário, é comissário A porteira abriu pra ir embora o bom cavaleiro Carlos Henrique, a disputa final é o comissário da WR, gente O nome dele, Carlos Henrique Lima, viajou no comissário, ele é de Rio Bonito, Rio de Janeiro Olha, americano e o Brasil, mundo que acompanha a final através do Brasil Rural TV Vocês vão destilar nessa arena agora os 10 cavalos mais difíceis do país na atualidade Começamos com o cavalo comissário, olha que ele ergue a frente escoiceia Animal diferenciado é o plantel da WR, parabéns ao Roberto Biasi, ao Aras Big Horse de Novo Horizonte Júlio tem Henrique Moraes e os Camisa Preta no Rodeio em Toros de Rio Verde e Goiás Sou mais jovem diferente de todos os jovens que existem, meus sorrisos são alegres Agora Sidney, a porteira abriu é o fantástico do Tito Caio 12 Ele parou, ele parou, complica pra ele, mas ele volta na traia, vai Fantástico duro, nossa senhora, gente do céu No abrir da porteira o fantástico parou Quando para dificulta pro boiadeiro Mas é o que eu sempre digo, é o jogo Ele quer parar e o fantástico quer derrubar É um jogando com o outro, olha lá Fantástico parou, ficou difícil pra ele, descontrolou o psicológico do boiadeiro Meu amigo Moraes Olha, os principais cavalos, animais mais difíceis do país na peiteira, nessa super final Do Rodem Cavalos através das regras da Senar Tem opção, sorteou, temos três animais em reserva Sorteou um novo animal, ele volta daqui a pouquinho No animal Budabar, do plantel da Vale da Piedade Beleza pessoal, acompanhando aí as informações do nosso comentarista Henrique Moraes Eu só quero que você permaneça Vai preparando o Pegueirinha Fabiano Conceição de Piracicaba Ele vai no Cavalo Regente Vale da Piedade, tropa de Cosmorama do Luizão, do meu amigo Fernando e do Kiko Vamos embora agora o Regente, Cavalo Duro É tropa Vale da Piedade, aproveita o Regente Vai lá, é pra ganhar dinheiro Aí é disputa final, é disputa final É disputa final, é disputa final em Americana, gente Tudo bem, Fabinho? Olha, tá aí Cavalo Regente, um cavalo inteiro Um cavalo que vem fazendo um trabalho de genética agora com ele Diferenciado, só para amenizar ao Luizão Preto, ao Fernando, ao Kiko, Dona Santa João Rafael, olha, cresce e pula, pula e deu a reta pra cambiar Cambiou duas vezes, olha, puxa o corpo dele de lado É Cavalo Duro, é Cavalo Regente É plantel da Vale da Piedade É tropa de Cosmorama, São Paulo É louca paixão, é louca paixão, é louca paixão Americana, você que não veio aqui no primeiro dia, na quinta-feira, na sexta-feira Vocês não tem noção, vocês não imaginam, vocês não sabem o tanto que essa égua é puladeira Essa égua é perigosa demais, é uma égua nervosa Uma égua nervosa demais, a louca paixão Ela é dura, ela é dura Ele é cavaleira louca, a paixão é dura, vai lá menino, vai, a tropa do Tito Cardoso Conferiu o que eu falei pra vocês, povão? Eu não conto mentira Uma salva de palmas, uma salva de palmas a ele É, para benizar o plantel do Tito Cardoso, trazendo animais de qualidade, a tropa do Tito Se eu não me engano é tricampeã consecutiva aqui americana, que é o melhor tropa, melhor animal Olha, uma imagem, vai valer mais do que mil palavras no sistema com o Brasil Rural TV Outra louca paixão ali, o Roberto Carlos saiu, olha, deu a rédea pra ela pra não deixar puxar Deu a rédea de novo, mas olha, vai dobrar a perna esquerda, puxa o corpo pra frente Aí não tem jeito, boedeiro, infelizmente foi tudo embora Pai de Enjo da Porteira da São Farma Nós tivemos, quinta-feira passada lá em Barretos, no Rodeio do Amor Bati um papo lá com o meu amigo Henrique Prata Gente boa demais da conta, diretor, provedor do Hospital de Amor da cidade de Barretos Alô, Fernanda Greco, Henrique Prata, mando um abraço pra ti, pro Pé Meneghel também Agora ele, Patrick Nascimento, Patrick Nascimento Esta gineteada vai pra você, vai lá pro Vanderlei Macris, o nosso deputado Alô Macris, obrigado pelo seu apoio, pela sua colaboração Alô Bil, tudo certo aí meu amigo Bil, meu amigo Beto Lar, como é que tá as coisas aí Beto Lar? Coração batendo acelerado, é disputa final, é disputa final O Patrick, a Porteira abriu, a tropa pro Rocha, é disputa final Pro Rocha, pro Rocha, a tropa do Henrique Prata e do Leandro Olha Jorge, eu lembro que em 2004, o segundo ano que eu vim no Rodeio da Americana Fazia cutiando as duas semanas E no primeiro final de semana, o João Filipe já vim aqui Com todos os animais de peiteira Onde naquela época de 10 saídas, apenas uma parada E vai se repetindo a história Mais uma história com letras maiúsculas Com os principais animais do país Infelizmente o Patrick dá adeus ao título de Americana Ele é bicampeão de barretos 14 motos, uma caminhonete Paixão, 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 caipira, tropa do Newton É a Tito Cardoso de Aparecida do Tabuado Abriu o portão, levou pra fora, vai preguinho É na paixão, é na paixão, caipira, puxa prego É na espora que faz a nota A final do cutiando Cleidson Cleidson Soares de Limbo, preguinho Paixão, caipira do Tito Cardoso Boa noite, Henrique Moraes Boa noite, Humberto, ele agradece a Deus que ele sabe Numa final de Cavalo dessa Concluiu os 8 segundos, pode dar ele até mesmo o título de campeão E olha o tanto que ele pegou baixo na rede, alto na espora Sempre atento, pula, puro Olha o tanto que trabalhou flexionado A experiência, a competência do bicampeão do Barretão Vai e vença, Júlio César Camargo Toda a experiência de um dos maiores competidores do cutiano do Brasil São mais de 2 milhões de reais em prêmios em seu currículo Mas o Fulião não entende nada do que eu falo, Júlio César É você e o Fulião da grande disputa final É Júlio César Camargo, gangue americana na final 2022 Abre o portão, levou pra fora, vai Júlio César Fulião 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 Daval e da Piedade Uma final pra ficar na história dos 34 anos da festa do Fulião da Americana Clube dos Cavaleiros Presidente Betular Parabenizar a toda essa comissão E o nosso diretor de audiência, o João Frizo Que desde a primeira festa é o homem responsável pelas tropas Pelas boiadas e pelos convintos calvois Parabéns, senhor João É Sidney Perena de Brito Ele é de Santópolis, da Guapê e São Paulo Campeão em Presidente Prudente Santa Fé do Sul Ele é vencedor de Jaguariú na Paranapuã 25 motos 3 automóveis Cavalo Budabar Cavalo Budabar Maratropa Vale da Piedade Toma a direita, autorizou, leva pra fora Sidney Sidney Perena de Brito Reposiciona a volta Sidney Puxando no alto Cadê os piados? Pode, pode pegar Sidney Perena de Brito Cavalo Budabar Maratropa Vale da Piedade Olha o medo com essa parada, possivelmente o Sidney termina no pódio, quem sabe até mesmo o campeão Olha o tanto de ilusão e experiência, o animal na peiteira por três vezes puxando ele pra frente Ele dá o braço, dá toda a força, usa a competência dele, o Sidney já foi finalista aqui durante oito vezes e por três vezes foi vice-caminhão Faz bem a parte dele, concluiu o Maestria Animal Budabar da Vale da Piedade No segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria Ari, Ari, Ari Piovesan Jr. Vinte motos, quatro automóveis, uma caminhonete É o Arizinho, leva pra fora no artista Estica no pulo, puxa ali, puxa ali É a raiz, porra que faz a nota, pode, pode, pega ali lá Humberto Jr. Ari Piovesan Jr. Cavalo artista, tropa WR do Brasil Ei, o Arizinho tinha contas a acertar com esse animal Animal diferenciado, animal artista Ele vai lá cumprimentar toda a família, todos os amigos Dá um beijo na filhinha dele Faz a parte dele, é a decisão final É o cutiano e a americana O moço de Piracicaba é do time da seleção brasileira do cutiano Aguardando nota Será que ele vai ser tri? A torcida do presidente Betular ele tem Aguardando os números de julgamento de Fábio Padilho e Leonardo Camargo Ele é o novo líder 89.25 Não acreditei ao abrir a porta O Brasil e o mundo nos assiste agora em Turama Paulo de Faria, Monsões, todo mundo ligado Zé Leal, Zé Leal, Zé Leal na disputa final Cada vez que chega a hora de ir embora Eu vim dizer adeus, amor Sei que... Abre o portão, levou pra fora A Leal, Zé Leal Escoiciando, pula de lado O bom A Leal Traz pra cima No alto Ele já desce de lá Atenção, assistência médica na arena Ele vence o animal dele Atenção, assistência médica na arena Assistência médica na arena Sem tocar nele As pessoas que atendem ali O animal diferenciado O animal caneta azul Deu a maior nota na primeira noite E ontem derrubou um super cowboy O tanto que ele cresce no pulo O tanto que ele vai na esfora, na rédea Trazendo no alto, na peiteira Faz força ali Chega a gemer sobre o animal Mas ele mostra a competência Falta o título de campeão americano na carreira dele Concluiu os oito segundos Vai ser avaliado O Zé Leal vai recebendo os atendimentos Gente Pra todos vocês presentes Eu quero Parabenizar a todos os peões De rodeio Se eu tenho minha profissão Que é ser locutor de rodeio Se tudo isso Que a gente está vivendo Nesse momento O nome está escrito lá Festa do peão de americana Sem peão E sem os nossos animais Não existe festa do peão Eles São as verdadeiras estrelas do rodeio E todo dia de trabalho É arriscar sua vida É enfrentar o perigo E não é O dinheiro vale muito Mas pode dar o dinheiro que for pra mim Que eu não tenha coragem Que os nossos peões têm Isso é amor Pode dar dez mil Dez milhões Que a maioria das pessoas Não tem coragem E hoje Ele faz a parte dele Vence o seu animal Mas está aí O esporte radical Chamado rodeio Uma festa que com certeza Marca na minha carreira E de todos os profissionais Que aqui passam É a última Última da final Olha Humberto Vou conferir mais uma vez Mas por enquanto Tem três Calbóis na liderança Se tudo terminasse agora Pela primeira vez na história De americana Teremos Três campeões Do Rodem Carvalos Vamos agora então Conferir mais uma vez As planilhas E aguardar A voltaria do Superstar Antônio Juscelino Que pode se conseguir Vencer esse animal Pode se sagrar Esse tricampeão De americana Ele é bicampeão Aqui em americana Bicampeão de Colorado Tricampeão de Barretos 59 motos 12 automóveis E duas caminhonetes Cavalo peão da estrada Cavalo peão da estrada A tropa W.E.R. E de novo Horizonte Não deixe que eu Essa é a música Do peão de boiadeiro Sonhos ao meio Escuta a música E viaja no tempo Antônio Juscelino Deus que te mantém no ar Solte seu corpo no espaço Feite uma pluma ao vento Vai e vença Juscelino Mais de 4 milhões de reais Em prêmios Tricampeão do Barretos Pide americano e colorado Abre o portão Leva pra fora Antônio Juscelino Peão 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 da estrada Tropa W.E.R. Rio do Brasil Assistência médica na arena Assistência médica na arena De prontidão Não toca no competidor Rapaz Animal Peão da estrada Planteu Da W.E.R. De novo Horizonte Roberto Biasi O tanto que vai exigir Do estrada Puxar o coteiro pra sempre E vai escapar a mão da réde Escapou a mão Agora não sabia Onde ia sair Tomou o galeto Uma pancada Desce É o famoso Fecha canivete Merece ou não merece Uma salva de palmas Esses ídolos Do Rodem Carvalos Com respeito ao Rodem Toro Mas olha Ultimamente Tá muito mais arriscado Montar em cavalo Que montar em toro Os tropeiros Estão de parabéns Os três grandes nomes Dividem Primeiro, segundo e terceiro lugar Recebendo As fivelas Do nosso presidente Da do lado Do nosso diretor de rodeio Senhor João Frizo E na sequência A grande final Com a Fibia Henrique Moraes Na planilha ali Pra somar Melhor trope Melhor animal Melhor animal Animal louca Paixão Do plantel Do Tito Cardoso Nilton Cardoso E a parecida Do Tabuá Do Mato Grosso do Sul Companhia de rodeios Tito Cardoso Melhor animal Outra Louca Paixão Olha então Melhor tropa Olha A diferença Foi de 0.75 Melhor tropa Do Kutiana Em Americana 2022